Sou Maria José, tenho 75 anos. Há uma minha família e amei ao templo. Avó, onde é que nasces? Eu nasci na casa dos meus avós. Quando o meu irmão nasceu, eu saí da escola para cuidar do meu irmão. A minha mãe saía de manhã, só vinha à noite para casa. Então eu tinha a responsabilidade do meu irmão. E naquele tempo não havia diapers. Eu tinha 19 anos. Os meus pais mudaram para um lugar perto da capital do Algarve, Faro. Eu quis começar a trabalhar e eu conheci o Lundjeiro. Eu tinha 20 anos. Conhecemos-nos e casámos. Quando é que ficaste grávida a primeira vez? Fiquei grávida no verão e em fevereiro de 1963, nasceu o primeiro filho. E onde é que ele nasceu? Ele nasceu em Angola. Porque nós fomos morar para Angola, porque Angola era uma colónia portuguesa. E aí nasceram quatro filhos. Mas a história começou, ele começou a abater, ainda eu estava grávida do meu primeiro filho. E isso foi uma grande ilusão para mim. O que eu pensava, nunca pensei que ele fosse infiel. E ele começou, ele sempre foi infiel para mim. E quantos anos tiveste casado que eu falei, infiel? Eu estive casada há 24 anos. Ficava paralisada porque pensava, porquê? Porquê ele está a fazer isto comigo? E foi assim durante 24 anos. E ele sempre teve outras mulheres. Eu às vezes não acreditava que fosse verdade. Mas era verdade. 14 meses depois, nasceu o segundo filho. O Giro. Que ele veio a falecer um mês antes de completar os dois anos. Ele faleceu nos meus braços e eu fiquei muito mal. E passado poucos meses, fiquei grávida na filha. Eu tinha muita fé e eu sempre ficava, chorava e depois passava. E sempre pensava que um dia o Senhor ia mudar ele. Ele ia ser meu amigo. 11, 14 meses outra vez, uma coisa assim. Nasceu a minha outra filha, Aura. É em Gó também. Vivi numa casa, onde os meus filhos eram pequenos. Durante dois anos, eu não conhecia a rua onde eu morava. Porque ele não me deixava sair à rua. E quando ele ia trabalhar, eu tinha medo de sair à rua. Eu tinha medo dele chegar. Eu tinha medo. Vivia sempre com medo. Eu estava a querer dar mais oportunidades a ele. Eu falava com ele. Ele dizia que ele podia ser uma pessoa feliz, porque a gente tinha uns filhos tão lindos e tão bons. E quando estávamos em Angola, em 1975, os militares atacaram o governo e o governo caiu. E isso foi uma liberdade para os portugueses e para as pessoas que viviam em Angola. Então, um dia nós íamos passando numa rua e só ouvíamos as balas fazer, assim, por cima da cabeça, com as minhas filhas pequeninas. E então pensámos que tínhamos que tínhamos que ir e voltávamos a Portugal. Fomos viver para uma casa, tipo um mar com laranjeiras. E a casa era dos avós dele, que não havia casa de banho. Não havia água canalizada, não havia luz elétrica e a casa estava cheia de ratos, que de noite passavam por cima da cama e eu tinha muito medo. Ele não me ajudava em nada, ele não pegava, ele nunca soube pegar num filho, em nada. E eu fiquei grávida outra vez. A minha filha mais nova, a Elia, aí nessa casa em Portugal. Em 1982, começámos a ver missionários na cidade de Faro, onde vivíamos. Só que as minhas duas filhas, a Sam e a Aura, foram procurar por a Elia na casa dessa amiga e estavam lá os missionários. E eles disseram, olha, a gente pode ensinar vocês? E elas disseram, sim. Então, elas começaram a ouvir as palestras na casa dessa vizinha. E vieram dizer a mim, oh mãe, olha, aqueles dois missionários, aqueles dois rapazes ensinaram a gente, explicaram o que é que eles ensinaram. E marcaram a outra vez para ir ensinar a gente. O que é que a gente faz? E eu disse, vocês vão. E eu vou também. Comecei a ter contato com os missionários e tudo o que eles ensinavam, eu concordi com todos eles. Eu acho que eu estava à espera. Convidei os missionários para irem lá à casa e assinarem o marido também. Ele começou a proibir dos missionários chegarem perto da minha porta. Mas eu fui batizada com as minhas duas filhas. E um dia ele fechou-me na cozinha e disse, pôs minhas mãos no pescoço e disse que me ia matar. Pôs minhas mãos para me afogar, que me ia matar se eu fosse à igreja. E eu disse, olha, então podes matar porque eu vou. E fui para a igreja, onde a minha filha, a Aura, ia fazer 18 anos. Ela foi numa viagem para ajudar um membro da igreja e ela teve um acidente. E esteve em coma 14 dias e eu vi a falecer. Nesse verão seguinte, em agosto, minha maria bateu-me muito mal. Eu fiquei com a minha cara, o meu corpo, tudo negro, tudo cheio de hipotomas e eu tive que ir para o hospital. E fizemos uma queixa no tribunal, mas ele depois foi-se embora viver com a amante que eu tinha. Eu era a mãe dos missionários. Eles chamavam a mãe e eu comecei a trabalhar na igreja, na limpeza da capela. Então o Senhor nunca falta para ninguém. Eu queria estar no templo toda a minha vida. Eu não queria sair de lá, eu estava tão feliz.